Sim, galera, exatamente isso que vocês leram no título agora, tá bom? Um dominos de graça no Roblox, mano. Eu não sei se vocês sabem e tal, mas os dominos, velho, são um dos itens mais cogitados na plataforma do Roblox, tá bom, galera? E, mano, basicamente, velho, o que eu vou estar comentando pra vocês nesse vídeo, mano, é sobre dominos de graça, mano, com muitas aspas, tá bom, velho? E eu vou estar comentando pra vocês sobre um assunto que tá tendo no Twitter e tal, recentemente, velho, Onde, basicamente, estão vendendo alguns dominos do Roblox, mano, por um preço, simplesmente, mano, praticamente de graça, cara. Galera, eu falo que é de graça com muitas aspas, tá bom? Porque, mano, é meio que é pago, tá bom? Você precisa ter Robux, mano, pra estar comprando, mas, cara, veja esse vídeo até o final, velho, que, mano, você vai estar ficando, simplesmente, mano, impressionado com o que está acontecendo, tá bom? Porque isso daqui, galera, é simplesmente bizarro, cara, sério, é bizarro isso daqui, velho. Então, antes de começar aqui, galera, já aproveita aí e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e também deixa o seu like pra estar apoiando a gente, beleza? E também, galera, já aproveita aí e usa meu código de apoiador, King, na compra de Rebux ou Premium pra estar apoiando o canal na compra. E, bom, galera, o que aconteceu, velho, é que, novamente, mano, eu tava navegando pelo meu Twitter e tal, velho, e, bom, se você, por acaso, quiser mandar alguma notícia de Roblox, mano, pra eu gravar aqui no canal sobre, me manda lá pelo meu Twitter, tá bom? Este perfil que vocês estão vendo na tela agora, mano, é o meu perfil do Twitter, tá, galera? E, basicamente, mano, chegou o Gloo, velho, e comentou o seguinte, o Dominus Vespertilho estava por 5 Robux, mano. E, mano, abrindo a print dele, galera, você pode perceber, tá bom, que ele está no Roblox, mano, e, cara, tem um Dominus ali, galera, que custa, literalmente, mano, 700 mil Robux, cara, é muita grana mesmo, velho. Mano, é muita pouca gente na plataforma, velho, que tem condições de comprar este Dominus, cara, é sério, é muito caro este Dominus, cara, e, mano, é simplesmente bizarro, velho, porque ali em cima, galera, você pode perceber que o preço dele, galera, é 700 mil Robux, mano, mas ali embaixo você pode perceber, mano, que ele foi vendido por 10 Robux, ou seja, o Dominus de 700 mil Robux, cara, foi vendido por apenas 10. Mano, você tem noção do quão bizarro isso é, cara? Mano, isso daí, galera, está acontecendo muito ultimamente, tá bom? Sério, um negócio simplesmente bizarro, que, mano, se você aí, por acaso, você tiver 10 Robux, Robux, por exemplo, você tem, sim, chances de estar comprando um Dominus de graça no Roblox, cara. E, mano, não é totalmente de graça, igual eu falei pra vocês, tá bom? É de graça, mano, com muitas aspas, ok? Porque, mano, eu falo que é de graça, galera, porque se você comparar se é de 100 mil Robux, mano, com 10, por exemplo, velho, mano, é uma diferença absurda, cara. Mano, tem muita diferença, mano, então a gente pode falar, galera, que é praticamente de graça, tá bom, velho? Porque, mano, 10 Robux, mano, o Dominus está praticamente de graça, cara, sinceramente, velho. De 700 mil pra 10 Robux, mano, é um preço absurdamente baixo, cara, né, sério, não tem o que falar, velho. Ih, bom, galera, eu acabei de entrar aqui no Dominus, velho, pra ver se isso daí é verídico e tal, mano. E aqui embaixo, galera, você pode perceber, tá bom, que é verdade, cara, olha só. Um Dominus foi vendido por 10 Robux, é, por 50 Robux, mano, o outro por 10, o outro por 125, o outro por 200, cara. É muito pouco Robux, mano, um Dominus de 700 mil Robux, cara, nunca quer valer, tipo, sei lá, 10 Robux apenas. Não, cara, um Dominus de 700 mil Robux vale o quê? Vale 700 mil, cara, não vale 10 Robux, mano. E, cara, 700 mil Robux, galera, dá literalmente, mano, 14 mil reais, mano, é muita grana, cara. E, galera, mano, sabe quanto que vale 10 Robux? Olha só, mano, vale literalmente, mano... É, nem tá na lista aqui, cara, pra vocês terem uma noção, cara, é menos de um real que vale, velho. Olha só, mano, 100 Robux, velho, vale 2 reais. Então, provavelmente, mano, 10 Robux deve valer o quê, velho? 20 centavos, cara, creio eu? E, velho, olhando mais pro lado, galera, você pode perceber que isso daqui aconteceu de volta, tá bom? Veio um, tipo, de 850 mil pra 2.500, cara. E aqui atrás, olha só, também veio por um preço mais barato, mas aqui tá um pouquinho caro, né, mano? Porque 55 mil é muito caro, na minha opinião, velho. Mas, mano, pasmem, velho, esse Dominus aqui, velho, ele já chegou a valer, velho, 10 Robux, mano, que doideira. E isso daí, galera, também vale pra esse Dominus aqui, olha só, ele custa 360 mil Robux, mano. E olha só, você pode perceber pelo preço dele que ele já veio por 100 Robux, cara, ele já veio por 1 Robux, cara. Sim, mano, exatamente isso, velho. Um Dominus de 360 mil Robux, mano, já veio por apenas 1 Robux, mano. Já veio por 20, já veio por 10, 250, deixa eu ver o que mais, ó, 3 mil, um pouquinho caro, velho. Mas, mano, que negócio louco, tá bom? Por que será que esses caras estão fazendo isso, velho? Mas, galera, provavelmente, mano, eles estão fazendo isso, galera, por, tipo, sei lá, mano, talvez a conta tenha sido hackeada, entendeu, velho? Porque, literalmente, mano, não tem nenhum motivo pra pessoa vender um Dominus tão caro, velho, por apenas 1 ou 10 Robux, entendeu, velho? Não é nem um pouco viável pra pessoa, tá bom? Então, galera, provavelmente, mano, essas contas aí que estão vendendo essa parada aí e tal, velho, mano, provavelmente foram hackeadas, entendeu, velho? E, cara, nós temos vários botes no Roblox, tá bom? E, mano, se um Dominus, por exemplo, ele vier por 1 Robux, por exemplo, velho, algum bot do Roblox, mano, vai pegar e vai comprar ele, ok, velho? Então é praticamente, mano, impossível um player normal pegar um Dominus de, sei lá, 360 mil Robux, mano, por apenas 1. Cara, é impossível, velho, porque nós temos botes no Roblox, mano, que ficam de camper no item, tá bom? Eles ficam esperando o item vier por 1 Robux e tal, e quando vier, ele vai lá e compra, entendeu, velho? Mas, mano, que doideira, tá bom, mano? Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários, mano, você sabia aí, mano, que tinha essa coisa na plataforma, cara? Mano, eu já sabia, tá, galera, porque eu já vi isso daí diversas vezes acontecendo, tá bom? E, cara, isso daí, mano, com certeza não é novo na plataforma, não, cara, isso daí existe há bastante tempo no Roblox, mano. Eu simplesmente acho isso daqui bizarro, cara, que negócio medonho, velho. Um Domus de 360 mil Robux, mano, vier por 1 Robux, mano, e o outro de 700 mil, cara, vier por 10 Robux, mano, que negócio, mano, bizarro, velho. E, bom, galera, eu não sei se vocês sabem e tal, mas acabou lançando esse jogo daqui, tá bom, que ele tá dando item grátis, inclusive, tá bom, velho? Bom, ao entrar aqui, galera, pra você pegar os item grátis, assim, tipo, explicando bem rapidinho, cara, vai ter uma setinha, tá bom? E você vai seguindo as setinhas, cara, e coletando as moedas que tem na setinha aqui, velho. Mas, mano, alguns jogadores, mano, acabaram percebendo, tá bom, que esse jogo daqui, velho, tem uma coisa muito da hora nele mesmo, tá bom, velho? Mano, aqui, galera, nós temos roupas 3D pra estar testando aqui no Roblox, velho, olha só que negócio da hora. E pra você que não sabe e tal, as, velho, roupas 3D, mano, são roupas do Roblox, mano, que são feitas em camadas, olha só, velho. Cara, isso daqui tá muito da hora, mano, inclusive, mano, isso daqui é a versão de Natal, tá bom? Olha só que doideira, velho. E, cara, eu vou tentar fazer aqui, então, um avatar, né, mano, com essas roupas 3D e tal, velho. Só não sei se eu vou conseguir, né, mano, porque, né, eu tô usando uma roupa por baixo, olha só, uma camisa, e meio que tá sobrepondo, entendeu, velho? Mas vamos ver, olha só, velho. Ó, isso aqui ficou da hora, hein, fi, vai vendo, mano, o Manuquinha aqui manja dos estilos, hein, velho. E, cara, terminei o meu avatar aqui, tá bom? Deixa eu clicar em close, olha só, e pronto, família, olha só, mano. Mano, sapatinho aqui, calça e casaco, mano, no estilo, velho. E, velho, isso daqui é bem da hora, porque o Roblox, ele tá cada vez mais, mano, tornando essa parada aí de roupas 3D, mano, mais comum, tá bom? Então, cara, na minha opinião, pelo menos, velho, eu acho, assim, que, tipo, mano, tá muito próximo de estar lançando essas roupas 3D, velho. E, mano, na minha opinião, pelo menos, tipo, eu, cara, eu chuto, mano, que isso daí vai tá chegando no começo do ano, velho, lá por janeiro, fevereiro, velho. Tipo, na minha opinião, velho, eu acho que vai estar lançando no começo do ano essas roupas 3D, tá bom? Mas eu também não tenho certeza sobre isso não, tá bom, velho, mas cada dia que passa, mano, o Roblox, ele tá tornando mais comum, velho, a utilização dessas roupas 3D, tá bom, velho? Mas, galera, olha só, mano, o vídeo tá chegando ao fim, espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. E, lembrando, eu quero saber a opinião de vocês, mano, sobre o Dominus grátis aí, mano, grátis com aspas, né, mano? E também, mano, sobre as roupas 3D, mano. Comenta aí, galera, que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá, velho? E, galera, lembrando, se você ainda não é inscrito do canal, já aproveita aí, galera, e se inscreve, velho, e deixa o seu like aí pra tá apoiando a gente, beleza? E é isso, velho, vejo vocês no próximo vídeo ou live do canal VoluFloz e... Fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma